Oi pessoal, tudo bem? Eu tenho visto muita gente usando máscara cirúrgica aí durante essa fase, dessa pandemia aí do coronavírus, mas eu tenho visto, infelizmente, muita gente usar a máscara da forma incorreta, então eu decidi gravar esse vídeo rapidinho para orientar quem é leigo a como usar uma máscara cirúrgica para quem quiser ter esse nível de proteção, se for usar, que use da forma certa. Vamos lá? A primeira coisa que a gente tem que entender em relação às máscaras cirúrgicas é que elas têm lado, a gente tem um lado de fora, a parte da máscara que fica em contato com o ambiente e a gente tem a parte de dentro que fica em contato com o teu rosto e nem sempre isso é muito óbvio de entender, tá? Porque você olhando ela, parece que é igual, parece que tanto faz o lado que você vai usar, mas na verdade, a máscara tem essas dobrinhas aqui ó, e essa parte que você consegue encaixar, eu tô simulando uma sujeirinha aqui ó, tá vendo? Essa parte é a parte de dentro, é a parte que fica em contato com o seu rosto, porque a parte certa voltada para fora, quando você vestir a máscara, ela não vai ter área para reter resíduos, tá bom? Então, existe uma parte interna que fica em contato com o seu rosto e existe uma parte externa, é fácil de identificar examinando a máscara antes de vestir. A segunda coisa é que ela tem a parte de cima e a parte de baixo também, essa é mais fácil de identificar, porque as máscaras elas vêm com uma fita metálica que serve para você dar formato na máscara para ela encaixar direitinho aqui na curvatura do seu nariz, tá? Então, a gente pega aqui a máscara ó, já dobra ela mais ou menos com o formato ali do seu nariz e aí você abre a máscara e veste a máscara, depois de vestir você aperta aqui ó, e essa tira metálica, ela adapta certinho ao seu nariz, então você tá bem protegido. Se você não fizer isso, eu tenho aqui uma outra máscara e eu vou vestir ela direto para você ver. Se você não fizer isso, a máscara ela não te protege direito, olha a quantidade, olha o espaço que tá aqui óbvio, se alguém espirrar perto de você, você vai acabar tendo contato com secreções, né? E você pode ter contato com o vírus. Então, quem optar por esse tipo de proteção, é importante vestir a máscara da forma correta, como eu expliquei. Importantíssimo, lave bem as suas mãos imediatamente antes de vestir sua máscara e imediatamente depois de tirar a sua máscara também. Tirou a sua máscara, se você não tem condições de descartar, de jogar fora, deixa num local seguro em que ninguém vai mexer, né? E quando você for vesti-la novamente, lave bem suas mãos antes de colocar a máscara e só coloque a máscara na hora que você realmente for usar pra ter contato em área externa, pra quando você for sair. Tossiu, espirrou, a máscara molhou por algum motivo, descarta máscara no lixo e mesmo que ela esteja seca, no máximo uma máscara por período. Uma no período da manhã, uma no período da tarde, tá? Assim, se você quiser ter esse nível de proteção, você fazendo direito, você sim vai estar mais protegido, tá? Compartilha esse vídeo, eu acho importante a informação de qualidade chegar pra todo mundo. Eu decidi gravar pra ajudar nessa fase, acho que cada um tem que fazer a sua parte pra gente vencer essa pandemia e pra gente ter a nossa vida normal de volta, tá? Um abraço e até mais!